Para meu rei! Vai! Vai! Louca, vaquida, não pensei que você vai acabar com a minha vida Doida, pirada, dô meu amor por uma noite na balada Oi, destino do vale também lembra de saudade Mas eu amagurado no meu coração Eu encontrei quem eu amou no bar Como outro alguém não deu pra acreditar Intercepção, mas não tem nada não Eu vou sofrer, mas por aí curtir Posso chorar, mas vai ser escondido Mas arrepender, pediu pra me perder Louca, vaquida, não pensei que você vai acabar com a minha vida Doida, pirada, perdeu meu amor por uma noite na balada Louca, vaquida, não pensei que você vai acabar com a minha vida Doida, pirada, perdeu meu amor por uma noite na balada Alô, Torão! Amanheceu amagurado no meu coração Eu encontrei quem eu amou no bar Como outro alguém não deu pra acreditar Intercepção, mas não tem nada não Eu vou sofrer, mas por aí curtir Posso chorar, mas vai ser escondido Mas arrepender, pediu pra me perder Louca, vaquida, não pensei que você vai acabar com a minha vida Doida, pirada, perdeu meu amor por uma noite na balada Louca, vaquida, não pensei que você vai acabar com a minha vida Doida, doida, pirada, perdendo meu amor por uma noite na balada Isso aí é teixeira do bar É de onde dos teclados Amanheceu amagurado no meu coração Eu encontrei quem eu amou no bar Como outro alguém não deu pra acreditar Intercepção, mas não tem nada não Eu vou sofrer, mas por aí curtir Posso chorar, mas vai ser escondido Mas arrepender, pediu pra me perder Louca, vaquida, não pensei que você vai acabar com a minha vida Doida, pirada, perdeu meu amor por uma noite na balada Louca, vaquida, não pensei que você vai acabar com a minha vida Doida, pirada, perdeu meu amor por uma noite na balada O intestino do bar também sente saudade Segura o turão E que boca gostosa tem cor de morão Seu beijo é bebê, combina com a taça de bim E que boca gostosa tem cor de morão Seu beijo é bebê, combina com a taça de bim Vai! Opa! E que boca gostosa tem cor de morão Seu beijo é bebê, combina com a taça de bim Que boca gostosa tem cor de morão Seu beijo é bebê, combina com a taça de bim Além do seu corpo, a sua boca e o seu cheiro Noite de amor, sacou ligeiro Tem coisa mais linda que os seus cabelos Além do seu corpo, a sua boca e o seu cheiro Noite de amor, sacou ligeiro Tem coisa mais linda que os seus cabelos Se você fosse modelo, era a mais linda do mundo Não precisa de joia nem o da bebê, combina com a taça de bim Que boca gostosa tem cor de morão E que boca gostosa tem cor de morão Além do seu corpo, a sua boca e o seu cheiro Noite de amor, sacou ligeiro Não tem coisa mais linda que os seus cabelos Se você fosse modelo, era a mais linda do mundo Não precisa de joia nem o da bebê, combina com a taça de bim Não precisa de joia nem o da bebê, combina com a taça de bim E que boca gostosa tem cor de morão Se o beijo é bem, combina com a taça de bim Além do seu corpo, a sua boca e o seu cheiro Noite de amor, sacou ligeiro Não tem coisa mais linda que os seus cabelos Além do seu corpo, a sua boca e o seu cheiro Noite de amor, sacou ligeiro Tem coisa mais linda que os seus cabelos Se você fosse modelo, era a mais linda do mundo Não precisa de joia nem o da bebê, combina com a taça de bim Você me conquistou com seu lindo olhar Minha vaqueira linda, eu quero te amar Se você fosse modelo, era a mais linda do mundo Não precisa de joia nem o da bebê, combina com a taça de bim Você me conquistou com seu lindo olhar Minha vaqueira linda, eu quero te amar Manda um abraço aí pro amigo Gleicinho do Frango E a três estaremos lá no clube M&M Jota com os filhos de José Com a roda dos pais Toque em porra, toque em porra, toque em porra Que o povo quer dançar ninhoinho, toque em porra Vixe, que o Teixeira chegou É a cuidar do rapaz Bora, bora A banda quando é boa não precisa dizer nada Paredão tocando, vem da banda somengada Pegada do Teixeira é diferente, é de primeira Menino toque em porra, deixe de falar vestido A banda quando é boa não precisa dizer nada Paredão tocando, vem da banda somengada Pegada do Teixeira é diferente, é de primeira Menino toque em porra, deixe de falar vestido Toque em porra, toque em porra, toque em porra Que essa banda é show Toque em porra, que o povo quer dançar Menino pode avisar, que o Teixeira chegou Toque em porra, toque em porra, que essa banda é show Toque em porra, que o povo quer dançar Menino pode avisar, que o Teixeira chegou A banda quando é boa não precisa dizer nada Paredão tocando, vem da banda somengada Pegada do Teixeira é diferente, é de primeira Menino pode avisar, a banda quando é boa não precisa dizer nada Paredão tocando, vem da banda somengada Pegada do Teixeira é diferente, é de primeira Menino toque em porra, deixe de falar vestido Toque em porra, toque em porra, toque em porra Que essa banda é show Toque em porra, que o povo quer dançar Menino pode avisar, que o Teixeira chegou Toque em porra, toque em porra, toque em porra Que essa banda é show Toque em porra, que o povo quer dançar Menino pode avisar, que o Teixeira chegou A banda quando é boa não precisa dizer nada Paredão tocando, vem da banda somengada Pegada do Teixeira é diferente, é de primeira Menino toque em porra, que o povo quer dançar Banda, 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 agora é bom Mas não precisa dizer nada Paredão tocando, vem da banda somengada Pegada do Teixeira é diferente, é de primeira Menino toque em porra, e deixe de falar Toque em porra, toque em porra, toque em porra Que essa banda é show Toque em porra, que o povo quer dançar Menino pode avisar, que o Teixeira chegou Toque em porra, menino Toque em porra, toque em porra, que essa banda é show Toque em porra, que o povo quer dançar Menino pode avisar, que o Teixeira chegou Bora dançar, meu rei Dia 5 de dezembro Estaremos lá, ó cara Junto com o forró de mó, é louca No privado do meu WhatsApp ela chamou Pra sair pra parte e depois fazer amor Aí a gente chegou na balada Dançando a garra de Matheus Ela falou no meu rio Gatinho, hoje eu vou voltar Mas depois que a festa terminou Uma mincha que ela inventou Oh, oh Oh, oh Ah, ah, ah Depois dodoor Será que vinha lá voisá Ah, ah, ah Ela só que beber meus reis de pum Ou de pá Ah, cura amor Ah, ah Depois do formatting Será que vinha lá voisá Ah, ah, ah Ela só que beber meu rei de pum Ou de pá No privado do meu WhatsApp ela chamou A sair pra parte e depois fazer amor A gente chegou na balança, dançando a garra de um hotel já Ela falou no meu rio, catinho hoje eu vou voltar a dançar Mas depois que a festa terminou Uma mincha que ela inventou H, H, depois do sanduíceo ela queria lavar H, H, ela só que bebeu meu Redbook com o de pá H, H, depois do sanduíceo ela queria lavar H, H, ela só que bebeu meu Redbook com o de pá Teixeira do vale e o ninho dos tecrãs Toca o ninho dos tecrãs Que segredo é nessa pegada que toda volta copia, mas não fica sumingão Que segredo é que tem nessa pegada que toda volta copia, mas não fica sumingão E tu quer aprender, eu vou te ensinar Só do meu Redbook que você quer copia E tu quer aprender, eu vou te ensinar E tu quer aprender, eu vou te ensinar A pegada do relinho na guitarra vai tocar O segredo eu não sei, não posso te ensinar E tu quer aprender, é só copiar O segredo eu não sei, não posso te ensinar E tu quer aprender, é só copiar Que segredo é que tem nessa pegada que toda volta copia, mas não fica sumingão Que segredo é que tem nessa pegada que toda volta copia, mas não fica sumingão Que segredo é que tem nessa pegada que toda volta copia, mas não fica sumingão Que segredo é que tem nessa pegada que toda volta copia, mas não fica sumingão Que segredo é ele, que tem nessa pegada, que toda ponta copia, mas não fica sumida E tu quer aprender, eu vou te ensinar, o som do meu repique que você quer copiar Tu quer aprender, eu vou te ensinar, o som do meu repique que você quer copiar Se tu quer aprender, eu vou te ensinar, a base do nildinho no teclado vai tocar E tu quer aprender, eu vou te ensinar, a base do nildinho no teclado vai tocar E tu quer aprender, eu vou te ensinar, a base do relinho na guitarra vai tocar O segredo eu não sei, não posso te ensinar, o som do meu repique que você quer copiar Segredo eu não sei, não posso te ensinar, o que tu quer aprender, é só copiar Que segredo é ele, tem nessa pegada, que toda ponta copia, mas não fica sumida Segredo é ele, tem nessa pegada, que toda ponta copia, mas não fica sumida Eu tô chegando no porro com cago lotado de quenguica Eu tô manda louco, dinheiro aqui não é problema Eu tô chegando no porro com cago lotado de quenguica Eu tô manda louco, dinheiro aqui não é problema Eu tô chegando no porro com cago lotado de quenguica Eu tô chegando no porro com cago lotado de quenguica Eu tô manda louco, dinheiro aqui não é problema Eu tô chegando no porro com cago lotado de quenguica Eu tô chegando no porro com cago lotado de quenguica Eu tô chegando no porro com cago lotado de quenguica Eu tô chegando no porro com cago lotado de quenguica Eu tô manda louco, dinheiro aqui não é problema Garçom, pode me dar licença, pode abatecer Amigo, eu quero rei, mulher, bebá Garçom, não se preocupe não Seu dinheiro vai acabar, não passa, nunca dá Garçom, pode me dar licença, pode abatecer Amigo, eu quero rei, mulher, bebá Garçom, não se preocupe não Seu dinheiro vai acabar, não passa, nunca dá Bate o uísque no copo da mulherada Bota, bota, bota pra deixar Meu amigo, meu lindo Bate o uísque no copo da mulherada Se a parra acabar Bate o uísque no copo da mulherada Bota, bota, bota pra deixar tudo chapada Bate o uísque no copo da mulherada Se a parra acabar, bota o jado zacu Eu tô chegando no porro com cago lotado de quenguica Ganou no porro com cago lotado de quenguica Tomando alô, dinheiro aqui não é problema Garçom, pode me dar licença, pode abastecer Amigo, eu quero rei, mulher, bebá Garçom, não se preocupe não Seu dinheiro vai acabar, não passa, nunca dá Garçom, pode me dar licença, pode abastecer Amigo, eu quero rei, mulher, bebá Garçom, não se preocupe não Seu dinheiro vai acabar, não passa, nunca dá Bota o uísque no copo da mulherada, bota, bota, bota pra deixar tudo chapada Bota o uísque no copo da mulherada, saparra, capar, botão já nos acuda Bota o uísque no copo da mulherada, bota, bota, bota pra deixar tudo chapada Bota o uísque no copo da mulherada, saparra, capar, botão já nos acuda Isso é Teixeira do Vale E o Dinho dos Tec E o Dinho dos Tec, claro Boca no Paredão Bora mais uma, Nildinho Vai, vai, vai Caramba Olha caramba, já passou das cinco anos E brilha cada rodeado de mulher Do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto Já virou e eu mexendo um cerola por tiquete Vou contar, já tá pagando no meu pé Deixa ela ligar, eu vou aqui bebendo Já que o Paredão toma um toque Ué, eu não vou sair Pra todo mundo ver, todo mundo ver Já que eu já pude, eu já pude Tem mais um, eu quero me dividir Que para, o que tá bom Mas se eu deixar gola Fez de semana, eu bebo tudo Eu sou assim, não vou Que, 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 para, que, que O que tá bom Amanhecer, eu deixar gola Vida de semana, eu bebo tudo Eu sou assim, não vou Isso é Teixeira do Vale Olha caramba, já passou das cinco anos Eu sou assim, não vou Do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto Já virou e eu mexendo um cerola por tiquete Que não for o ponto Mas tão pegando no meu pé Deixa ela ligar, eu vou aqui bebendo Já que aqui aperta, os paredão tão me estourando, eu não vou sair Tá todo mundo bem, todo mundo bem, já que eu fui formado, já foi bicho Ô garçom, tá mais um bisco, eu quero me enverter Que para não, porque tá bom, amanhecer eu deixar ralão Vida e semana, eu bebo tanto, eu sou assim Que, 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 que para com o rumo, que tá bom Tá mais um bisco, eu deixo a gola Vida e semana, eu bebo todas, eu sou assim, não vou rolar Vai Não vão beber demais não Todo mundo diz que os olhos não veem, tá tranquilo, tá de boa, o coração não sente Então me diga o que que eu tô aqui no mar, bebendo e chorando, se não me matando, eu tô me acabando, saindo na gente Se ainda ontem a gente fez amor, se tava tudo bem e você me deixou, de pés e mão da talas tô, porque vou embora Me diz o que eu vou fazer agora, me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar, bebê pra curar, a dor da saudade dá, volta vem me cuidar Que eu tô soplendo, morrendo, quero Não tá me escutando, eu tô te chamando, gritando o seu nome, ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Isso é tristeira do vá E todo mundo diz que os olhos não veem, tá tranquilo, tá de boa, o coração não sente Então me diga o que que eu tô aqui no mar, bebendo e chorando, se não me matando, eu tô me acabando, pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor, se tava tudo bem e você me deixou, de pés e mão da talas tô, porque vou embora Me diz o que eu vou fazer agora, me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar, bebê pra curar, a dor da saudade dá, volta vem me cuidar E eu tô soplendo, morrendo, quero Não tá me escutando, eu tô te chamando, gritando o seu nome, ainda tô aqui Volta logo pra mim Vou morar no bar, bebê pra curar, a dor da saudade dá, volta vem me cuidar Que eu tô soplendo, morrendo, quero Tá me escutando, eu tô te chamando, gritando o seu nome, ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Abraça aí meu amigo Grecião do Fran Do tipo de fogo da região Alô meu amigo Grecião Salles, um abraço meu amigo Vai, vai Bota bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber E bota sela no cavalo que o vaqueiro quer correr Só pandeiro puxa o pole que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear É teixeira do vaqueiro É teixeira do vaqueiro É teixeira do vaqueiro Hoje na vaqueirada vai rolar um de manteiro Meu paredão na pista Hoje é a paga do vaqueiro Bota bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber E bota sela no cavalo que o vaqueiro quer correr O saponeiro puxa o pole que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear É teixeira do vaqueiro Oh rapaz O forró desse pra vaqueirada é bom demais Até teixeira do vaqueiro Olha aqui um misco de um Eu tô levando o educa Desce uma caqui E na boca da mulher Hoje na vaqueirada vai rolar um de manteiro Eu paredão na pista Hoje é a paga do vaqueiro Um litro de uísque eu tô levando é de caqui Desce uma caqui E na boca da mulher Hoje na vaqueirada vai rolar um de manteiro Meu paredão na pista Hoje é a paga do vaqueiro Bota bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber E bota sela no cavalo que o vaqueiro quer correr Só pondeiro puxa o pole que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Bota bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber Quer beber E bota sela no cavalo que o vaqueiro quer correr Só pondeiro puxa o pole que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Alô meu amigo Ayrton Gravações Meu amigo Ismael Zé Ismael do posto Del Solim Dia 23 estaremos lá em Ocara Luiz Mas quando você me deixou eu chorei Não acreditei que fosse me deixar Um amor assim, tão lindo Jogado pelo ar Eu não pensei que fosse acabar Eu tinha esperança de roubar Eu tinha esperança de roubar Agora eu já não vejo uma saída Eu tinha esperança de roubar 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 compasso, e necessariamente chega lá, se aperte não, observe quem faz subir numa ladeira, seja princesa ou seja lavadeira, pra ir mais alto vai ter que suar. Tá ficando bom, coisa boa é namorar, Se aperte não, amanhã pode acontecer tudo exclusivo em nada, Se aperte não, a lagarta rasteja até o dia que criasa, Se aperte não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa, Se aperte não, amanhã ela para na porta da sua casa, Se aperte não, toda caminhada começa no primeiro passo, A natureza não tem prece, segue o seu compasso, E necessariamente chega lá, se aperte não, Observe quem faz subir numa ladeira, Seja princesa ou seja lavadeira, Pra ir mais alto vai ter que suar. Coisa boa é namorar, Coisa boa é namorar, Minha sapona bota pouco pra falar No meu peito ela pode conchilar Eu com minha sapona ninguém pode me deter Temos castigo de Deus Ei na terra mais ninguém Minha sapona bota pouco pra falar No meu peito ela pode conchilar Minha sapona bota pouco pra falar No meu peito ela pode conchilar Eu com minha sapona branca Que eu amo e eu quero bem Oh, minha sapona Eu gosto tanto de você Minha sapona que você chega primeiro A buscar seu companheiro que a paeira e não sofrer Minha sapona bota pouco pra falar No meu peito ela pode conchilar Minha sapona bota pouco pra falar No meu peito ela pode conchilar Minha sapona bota pouco pra falar No meu peito ela pode conchilar Minha sapona bota pouco pra falar No meu peito ela pode conchilar Minha sapona bota pouco pra conchilar Minha sapona bota pouco pra falar No meu peito ela pode conchilar Minha sapona bota pouco pra falar No meu peito ela pode conchilar plaha Eu gosto tanto de você Minha sapona que você chega primeiro A buscar seu companheiro que é pra ele não sofrer Minha sapona bota pouco pra falar No meu peito ela pode cochilar Minha sapona bota pouco pra falar No meu peito ela pode cochilar Esse é o ninho dos teclas, peixeira do ar Gravando ao vivo Diretamente aqui da Fátima Clube Me olha Eu viro dos seus olhos o binomilador Me fala Pergunta bem machinho que eu te quero todo Minha pressão Que eu te gasto bonitão Quando amanhã chega vou te esperar sozinho Pra me dizer baixinho que eu te quero todo Amanhã Quero te dar amor Igual uma roda montando Pode brilhar O sol E eu te jurei Me olha Me olha Eu brilho dos seus olhos o binomilador Me abraça Vai Pergunta bem baixinho que eu te quero todo Me abraça E essa noite não demora passar Apaga essa luz Que eu tenho outro amor pra te dar E eu te jurei Tuça minha voz O tempo é céu E essa noite não demora passar Apaga essa luz Que eu tenho outro amor pra te dar Tô caindo fora Quero viver De bem com a vida E não vou sofrer Muita coisa boa vai me acontecer Hoje eu sou mais eu Quero ser feliz Tempo não para A vida continua O saída toca Hoje eu vou pra cor Vou comer pipoca Quero dar risada Vou beber cerveja Vou contar a pirada Pensando bem Por que tô passando Do que passei Serei mais alegre Serei tão feliz Vou beber a vida Que eu sempre quis Vai ser tão bom Mas ser bom demais Ter uma vida cheia de graça Vou dar pontinho Vigia da praça Vou alegrar Meu coração Vai ser tão bom Mas ser bom demais Ser mais alegre Que o vizinho do lado Também vou mandar Foros para o delegado Vou fazer sucesso Com essa nação Esse é Teixeira do Val E o Dio dos Teclas Ao Rio Tô caindo fora Quero beber Tô de bem com a vida E não vou sofrer Muita coisa boa vai me acontecer Hoje eu sou mais Eu quero ser feliz O tempo não para A vida continua Vou sair da toca Hoje eu vou pra rua Vou comer pipoca Quero dar risada Vou beber cerveja Vou contar a pirada Pensando bem Por que tô passando O que passei Serei mais alegre Serei tão feliz Vou viver a beira Eu sempre que vai ser tão bom Vai ser bom demais Ter uma vida cheia de graça Vou dar pontinho Vigia da praça Vou alegrar esse meu coração Vai ser tão bom Mas ser bom demais Ser mais alegre Com o vizinho do lado Também vou mandar toros Para o delegado O padre do Zé Começa a canção Abraço no amigo Romil Empresário aí do Zona Forró bom demais Empresário aí do forró bom demais Ei Eu vou te levar Onde canto se aviar Onde a lua não espira Com o olhar de menina Com o cheiro do mar Vento vindo na bolinha Nossa cama é a grana Fazer amor menina Só caboclo do sertão Só tem um amor no coração Vão perecer A matriz da minha casa Me deve ter Tudo pra eu e você Lá tem um riacho Para a gente esse manhã Pega peixe na baixão E até badia Quando for de noite Quando for de noite Nós acendo o nosso amor Foi porque não tem preço Sou seu comedor Só caboclo do sertão Só tem um amor no coração Para perecer A natureza é minha casa Vida é viver Tudo pra eu e você Quando for de noite Quando você tem uma passarada A cantar Vem no sol Pra nos acordar Lá deu paraíso Tudo é feito com amor Só faltava uma deusa E você chegou Só caboclo do sertão Só caboclo do sertão Só tem um amor no coração Para perecer A natureza é minha casa Vida é viver Tudo pra eu e você Para mim o dia Isso é Teixeira do Vague O dia do século da Alvim Travando aqui diretamente Aqui na Fátima Clube Um abraço meu amigo Valdigado Mercadinho São José Vague Vague uma vez Não volte e vai Aquele amor Ficou pra trás Você que usou Você mentiu E assim Não te quero mais Agora chegou minha vez E dizer que não te quero Mas lá de cima Eu vou sofrer Porque eu te amo demais E cheira do Vague E dos teclados Vai Vai De uma vez Tu volta e vai Aquele amor Ficou pra trás Você me usou Você mentiu E assim Não te quero mais Agora chegou minha vez E dizer que não te quero Mano assim Eu vou sofrer Porque eu te amo Demais Eu te amo Demais Eu te amo Demais Eu te amo Demais Eu amo os rozeiros Toda nação Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual De repente ali na rua Um encontro casual Você perguntou as horas Meu sem jeito no olhar Deu um toque em suas mãos Começamos conversar Falei do meu sentimento E tava preso por dentro Eu queria só me Não Lhe falar Se essa conversa incomoda Não há cadeira de roda É a pena do seu jeito Do dia a não Mas isso não me faz um grande Perdedor Então pouco Estou fora de forma Eu sou um cidadão Como um outro Qualquer Fica esperto Como um mundo A sua obra Se Deus é por nós Quem será contra nós Você vai ter que entender O preconceito Eu me tupi Você me vê como um Tavê Mas eu sou igualzinho a você É Teixeira do Val E o Dinho dos Teclados Ao vivo Gravando, gravando Seu CD Diretamente aqui da Fátima Clube Que bom Todo dia A mesma cor Tudo era sempre igual De repente ali na cor Um encontro casual Você perguntou as horas Deu sem jeito Um olhar E um toque em suas mãos Começamos conversar Falei do meu sentimento E tava preso por dentro Eu queria Sá-me louco Falei falar Se essa culpa É se comora Numa cadeira de roda É a pena Do seu jeito Não adianta Mas isso não me faz Um grande perdedor Então pouco Estou fora de forma Eu sou um cidadão Como um outro Qualquer Ter respeito Como uma das normas Se Deus é por nós Quem será contra nós Você vai ter que entender O preconceito Foi você me ver Como um talvez Mas eu sou igualzinho A você Se Deus é por nós Quem será contra nós Você vai ter que entender O preconceito Foi você me ver Como um talvez Mas eu sou igualzinho A você Se Deus é por nós Quem será contra nós Aqui a pouco tem forró, bom demais, gravando o seu CD Ao ouvir, diretamente aqui da Fátima Clube Eu venho chegando pra dançar até o dia clarear No balanço da bandeira, no balançador do bom Dançando a noite inteira, chamecando, namorando no porro a noite inteira Eu venho chegando pra dançar até o dia clarear Sul da bandeira, no balançador do bom Só na noite inteira, chamecando, namorando no porro a noite inteira E a morena vai dançando, rebolando, chamecando, sumigando No porro a se acabando, todo mundo gritando E a galera aqui depois o chupone, safoneiro E a morena vai dançando, rebolando, chamecando, sumigando No porro a se acabando, todo mundo gritando E a galera aqui depois o chupone, safoneiro Abraçar meu amigo Val, lá do Rio Grande do Norte É verdade, Peixeira do Vale e o Dio dos Teclados Eu vim chegando pra dançar, o dia é clarear Balanço da bandeira, balanço do pão Isso é bom, menino Eu vim chegando pra dançar, o dia é clarear Balanço da bandeira, balanço do pão Dançando a noite inteira, chamagando Namorando no fofo a noite inteira E a morena vai dançando, rebolando Chamagando, sumigando, porra se acabando Todo mundo gritando E a galera grita pro seu palo e sampone E a morena vai dançando, rebolando Chamagando, sumigando, porra se acabando Todo mundo gritando E a galera grita pro seu palo e sampone A aqui e a galera grita pro seu palo e sampone E a gente vai dançar, a galera que vai dançar, o dia é clarear E a galera grita pro seu palo e sampa E a gente vai dançar, o dia é clarear Isso é forró Que coisa boa Eu quero a junho Sendo o dia dos teclados Sábado que vem estaremos no sítio de São João Vai em Fortaleza Domingo estarei em Morada Nova, rapaz Bonitinho, bonitinho, bonitinho Alô, Chote Simbontaná Alô, Luiz de Ocara, caba do bom Alô, Dona Juraci, lá de Ocara Dia 23 estaremos lá Dia 23 de outubro É Dia 5 de dezembro Estaremos lá na Ocara Junto com o Forró de Móis Alô, cara Puxa, Lúdia dos teclados Vai Vai Oh, não pode ensinar Você bate o Teixeira do Vale Ei Essa música é boa Essa música é boa Uma noite como essa Tinha que se repetir É com a pena você Tem que Tem que Olha eu não vou te esquecer Nunca mais Nunca mais Olha eu não vou te esquecer Nunca mais Não vá embora, não desapareça, fique essa noite e nunca mais esqueça Não, não vá embora, não desapareça, fique essa noite e nunca mais esqueça Não vá embora não, mulher Fica mais um pouco Bora, Leodinho Isso é Teixeira do Vale Toca, meu bom de porró Uma noite como essa, tinha que se repetir É com uma pena você ter que ir Diga onde eu te encontro, aonde? Juro que eu vou atrás Olha, eu não vou te esquecer, nunca mais Olha, eu não vou te esquecer, nunca mais Não, não vá embora, não desapareça, fique essa noite e nunca mais esqueça Não, não vá embora, não desapareça, fique essa noite e nunca mais esqueça Não, não vá embora, não desapareça, fique essa noite e nunca mais esqueça Muito obrigado 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 Tchau Obrigado Ayrton 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 Ayrton